Testamos a luva Papo de Goleiro 2023, linha nova galera, é isso aí. Veio com algumas diferenças em comparação com o modelo anterior, que era uma Champions 5. A gente vai mostrar pra vocês o desempenho dessa luva, além, claro, de fazer um comparativo com a antiga luva PDG. Fica com a gente até o final do vídeo, tamo junto. Salve, salve galera que acompanha o Papo de Goleiro. Se você tá chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo. E fique sabendo que aqui é o canal com o maior conteúdo pra você que é goleiro, tá? Hoje a gente vai falar sobre a luva PDG. É uma Champions modelo Papo de Goleiro. Sim, uma homenagem que a Pouca fez pro nosso canal. Aliás, desde já, já agradeço a Pouca demais, parceiraça nossa de longo tempo. E agora trazendo pra gente a segunda versão de uma luva PDG. Claro que aqui a gente vai falar tudo sobre a luva, né? Mostrar palma, mostrar corte, mostrar os detalhes, que tipo de tecido foi utilizado, por que fizeram dessa forma. Enfim, vamos falar tudo sobre essa luva. Mas, claro, a gente vai levar essa luva pro campo e vamos testar a luva num treino. Treino de verdade, tá galera? Não é treino fake, não. É um treino meu lá, na Fechando Gol Academia do Zet, que a gente conseguiu testar essa luva. E aí deu pra saber se a luva é boa ou não é boa. Vamos fazer o seguinte? Vamos primeiro pro teste, depois a gente fala da luva. E depois a gente faz um comparativo entre o modelo 2023 pra Champions 5. Bora lá! Boa, pode ser, vem! Uma, vou pegando, foi! Duas, vem! Três, foi! Quatro, valeu! Três, quatro, mais duas, cinco, beleza, vem! Aí, garoto! Pegado no meio, foi! Lateral, pegada! Perfeito, vem, vem! Traga! Aí, garoto! Uma, vamos, foi! Boa, pegando! Boa, pegando, vem! Bora pra bola, garoto! Vamos, treinar um tiro ali, foi! Boa, garoto! Boa, Fernandes! Vem, vem, vem! Bota pra bola, Fernandes! Bora, garoto! Foi! Boa, vamos! Boa bola, Leandro! Vem, vem! Aí, foi! Boa, vamos! Boa, vem! Boa, Fernandes! Boa, Fernandes! Arrê, cara! Boa! Essa é a bola! Vamos! Vai! Pegando! Travou! Vai! Vai! Boa bola, boa bola! Vamos! Boa, cara! Vai! Vamos, vamos! Isso, Fernando, vem! Boa, três, boa! Ó! Vem! Boa! Boa, boa! Boa, esse é meio! Boa, esse é meio! Vai! Boa bola! Vai! Ótima bola! Vai! Ótima bola! Vai! Ótima bola! Vem! Yeah! Yeah! Boa bola! Vem! Força! Força! Vai! Ótima! Boa, vamos! Boa, acabou! Força! Força! Isso! Vem! Vai! Essa primeira parte do treino a gente fez bastante exercício que dava pra fazer a pegada. Vocês viram? Eu sem ter lavado a luva, sem ter feito o processo de lavagem antecipado que é o correto. Ela segurou bem. Tô gostando. Vamos continuar pra ver como ela fica até o final do treino. Vai! 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 Vem! 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 Vai! Vem! 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 Ela tem exatamente o mesmo amortecimento das antigas Champions, né? Mudou, claro, alguma coisa de design dela e também no tecido, que a gente vai explicar agora aí pra vocês, tá? Mas o treino com ela, excelente, pegada maravilhosa, tanto essa aqui, PDG, como a Champion 8 normal, porque é a mesma luva, tá? Só muda, na verdade, os detalhes de desenho, tá bom? Acompanha aí pra você saber agora mais sobre essa luva. Treino feito, mas é importante eu deixar muito claro pra vocês o seguinte. Essa luva, ela foi pro treino no dia que chegou, ou seja, eu não consegui fazer a primeira lavagem dela. É sempre recomendável que quando você pega uma luva de palma natural, que você faça antes uma lavagem na luva. Pra quem tem dúvida de como lavar a luva, é só dar uma olhadinha no card aqui em cima, vocês vão ter todas as explicações, tá? Mas, como eu falei pra vocês, não deu tempo, gente. A luva chegou e eu já tive que levar ela pro treino, pro teste dela. No entanto, deu pra perceber que a luva, mesmo sem ter lavado, ela tem um grip muito bom. Vocês viram aí as defesas que eu fiz, muitas boas defesas firmes, né? Em bolas que eram pra fazer defesa firme, teve bola que a gente tem que espalmar, faz parte, o goleiro é isso, nem toda bola é pra segurar. Mas as que eram pra segurar, eu consegui fazer isso tranquilamente, porque a luva realmente, ela me dá essa facilidade de fazer a pegada. Fora que é uma luva muito confortável, macia, né? Ela tem a palma SSG, que é o Super Soft Grip, que é o mais macio, o mais confortável. Por isso que a luva Champion é tão queridinha dos goleiros profissionais. Bom, vamos fazer um comparativo, então? A gente vai pegar aqui a luva Champion 5, que foi o primeiro modelo papo de goleiro, e a PDG nova, de 2023, tá? Que é a Champion 8, modelo PDG. De cara, você já percebe algumas diferenças. Por exemplo, o design. Mudou bastante o design da Champion, né? Antes você tinha, praticamente, a luva inteirinha, ó. Ela era de látex sintético, né? Era esse tecido mais grosso, a luva inteira. Se você for ver agora, a Champion 8, ela já não é mais assim, ó. Ela tem um tecido aqui, ó. É um tecido bem levinho, que te permite também mais respiração na mão, né, ó. Tudo isso aqui, preto, que vocês estão vendo aqui, ó, é um tecido. E aí você tem um sintético só nessa lateral. Continua tendo bastante sintético em cima, mas tem que ter, né? O dorso precisa dessa proteção. Agora, essa parte aqui, de tecido, é pra que você tenha uma respiração melhor na mão. Isso é muito bom. Você acaba suando menos. A cinta sofreu uma transformação também, ó. A Champion 5, ela era uma cinta um pouquinho mais curta, né? Muito simples, e que tinha um tecido aqui, ó, onde tem o PDG, né? Com a marca Poker aqui no canto. Era uma coisa bastante simples. A Champion 8, o modelo PDG, ela aumentou um pouquinho mais o tamanho da cinta. Ela tem uma borrachinha aqui, ó, uma borracha, mas é um látex aqui, tá? Um látex natural. E aqui, onde tinha o PDG, ele não tem mais tecido. Ele é emborrachado. Borrachado não, né? Isso aqui é o látex sintético, né? E aí, sim, o símbolo da Poker é igualzinho como na Champion 5, tá? Um outro detalhe é que aqui na cinta, ó, vem o PDG. O que nós tínhamos antes, é, grandão PDG aqui, ó, agora a Poker fez no canto, deixou aqui no cantinho. E, claro, permitindo você que quer comprar a luva PDG, que você possa colocar o seu nome. Então, diminuiu o nome PDG aqui e deixou um campo pra você colocar o seu nome. Eu achei fantástico, porque, assim, a luva já tem as cores do papo de goleiro, já remete ao papo de goleiro. Não tem nenhum problema ter o símbolo papo de goleiro menorzinho e possibilitar pra quem tá comprando colocar o próprio nome. Munhequeira, gente, aí eu vou falar pra vocês que a Champion 5, na minha opinião, tinha uma munhequeira mais forte. A munhequeira da Champion 5 era aquela munhequeira elástica. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que é a munhequeira elástica, tá vendo? Ela se adapta ao seu pulso e ela deixa um pouquinho mais firme. A Champion 8, modelo PDG, ela é o mesmo tecido que tem aqui em cima, ela tem aqui no punho dela. É o punho estendido, diferente também da Champion 5, que não tem punho estendido, é o punho curto, porém ele não tem aquele elástico. Então, pra quem gosta de ter um pulso um pouquinho mais firme, aqui eu digo pra vocês que a Champion 5 tinha isso de melhor. Galera, não vai mudar nada. Se você pegar e passar a cinta direitinho por cima, seu punho vai ficar firme. Mas, eu sei que tem gente que precisa ter isso muito mais firme. Então, pra você usar a nova luva, de repente, um goleiro que tem algum problema no punho, faz uma proteçãozinha. O Papo de Goleiro fez um vídeo também, tá aqui ó, aliás desse lado ó, nesse card. Um vídeo pra que você aprenda a fazer uma proteção no seu punho. Faz isso e usa a luva PDG que tá tudo certo. No entanto, embora a Champion 5 tenha esse elástico que eu falei, a Champion 8, modelo PDG, ela vem com um venotezinho aqui também, ó, e um tecido. E aí, ela facilita o calce da luva. Então, pra você colocar a luva na mão, ela passou a ficar muito mais fácil e mais rápido. Por exemplo, você tá jogando, você tá com a mão suada, você tirou pra fazer qualquer tipo de coisa. Sei lá, amarrar tua chuteira. Aí, você precisa colocar a luva de volta, com esse tipo de corte, com esse venotezinho que tem aqui em cima ó, na parte do punho, você coloca a luva com muito mais facilidade. Sem contar que tem um puxador também, tá? Pra quem gosta de usar, esse puxador facilita. E ó, gente, vamos falar a verdade? A luva fica muito legal, né? Tá aí. Ah, isso aqui ó, que eu falei, é uma borrachinha que tem gente que fala que ajuda no momento de fazer a entrada. Sinceramente, pessoal, não muda nada. Mas dá um design, ficou estiloso, né? Eles meteram o logo deles aqui num látex natural e ficou bonito, ficou estiloso, cara. Gostei muito. Mas assim, cara, você não usa essa parte do corpo pra fazer a defesa. Pode até ajudar em algum momento, mas eu acho que é mais estético mesmo. Ficou legal. E ó, o PDG do lado aqui. Claro que a poker vem evoluindo, né? E algumas questões de costura, de acabamento, melhoraram muito. Por exemplo, ó, a Champions 5, você tinha aqui ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Você tinha uma costura muito simples do elástico do punho para o látex, né? Cara, isso aqui não abria. Mas eu tô dizendo que era mais simples, porque agora eles fizeram um estilo diferente com uma costura dupla, deixando o látex pra fora e evitando qualquer tipo de rompimento aqui, tá? Então, melhoraram muito essa questão também da estrutura da luva, tá? Ela tá muito mais bem estruturada. Claro, a marca tá evoluindo, né? Mas aonde eu acho que a poker acertou de vez, de vez mesmo, com os modelos Champions. Não tô nem falando de Champions PDG, eu tô falando das Champions no geral. Champions Mono, a Champions 8 normal, a X-Tended, todas. O modelo Champion, ele mudou uma coisa que foi fundamental pra tornar essa luva hoje uma luva fantástica. Eu tô falando do tipo de costura e do corte da luva, que antigamente você tinha o Rolfinger por completo e o Rolfinger, gente, não tem jeito. Ele gera uma pressão aqui no meio dos dedos e essa parte da costura pra fora aqui, ela acaba rompendo. Então, muita gente comprava uma Champion 5 ou qualquer outra marca no corte Rolfinger e aqui abria, né? Porque realmente abre o Rolfinger e infelizmente ele causa isso. Ele dá uma segurança? Dá. A segurança do Rolfinger é absurda. É o melhor corte que tem pra isso. Mas, em compensação, gera esse problema, esse rompimento aqui no meio dos dedos, entre o indicador e o dedo do meio. Aí, a Poker foi lá, pensou, falou, não, gente, vamos acabar com esse problema? Vamos deixar a luva mais forte e mais bacana pro nosso consumidor? E eles trouxeram, então, o modelo com o corte híbrido. Ou seja, você vai continuar a ter todo aquele conforto e toda aquela facilidade de fazer a pegada por conta do Rolfinger, que é quase, sei lá, 80% do dedo, mas aqui embaixo, ó, eles fizeram uma abertura e colocaram um tecido. Ou seja, tirou toda a pressão que tinha no meio dos dedos e agora a luva não rasga mais. Então, olha só a diferença. Vou colocar uma do lado da outra pra vocês entenderem, ó. Ó a diferença aqui, ó. Aqui no meio dos dedos você tem um tecido, aqui no meio dos dedos é diretamente a costura. Acabou o problema, gente. Não tem mais rompimento de luva na Champion. Aliás, eu acho que esse era o único gargalo da Champion 5, viu? Era a única coisa que, de fato, a galera reclamava bastante. Era essa questão do rompimento mesmo, porque fora isso, a luva é muito boa, é muito fantástica. E ela se mantém. A Champion 8 continua sendo uma luva fantástica, porém, agora, com uma durabilidade ainda maior, né? Porque já que não estraga mais no meio do dedo, a luva vai durar muito mais com você. Bom, tanto a Champion 5 quanto a Champion 8 Extended e as duas mantém um venotezinho no dedo, tá vendo, ó? Que é pra você respirar e, mais do que isso, não rasgar. Outra diferença, mas, assim, uma coisa mais simples é a mudança do logo, né? Aqui você tinha ainda o logo antigo e agora eles estão com um logo mais moderno, né? Olha que bacana, que evolução. A Poker aí colocou um logo bem mais simples e ficou legal, cara. Gostei muito, viu? Ficou bonito esse novo logo. Tem muita gente me perguntando se a palma da Champion PDG 23, ela é mais fina, né? A palma dela é mais fina do que a Champion 5, um PDG. Não é, galera, não é. O que que acontece é que o dorso dessa luva aqui era um pouquinho mais grossa, né? Esse aqui é um pouquinho, como tem mais tecido, como eu falei, ele acaba ficando mais leve e dá a sensação de que essa luva aqui é mais fina, né? Do que essa. E ela acaba sendo o mesmo, porque se o dorso é mais fino, a luva é mais fina. Mas a palma não, a palma é a mesma, tá, galera? É a mesma palma, os mesmos 3mm aí que tem na Champion PDG. E é isso, pessoal. Acho que fizemos aí um belo de um teste da luva, né? Vocês viram que a luva é muito boa no campo. Vocês perceberam as diferenças entre as duas luvas. E, claro, essa aqui tá muito mais tecnológica e, na minha opinião, até mais bonita mesmo, né? Modernizou, claro, então ficou meio mais bonita. E, claro, que está aprovado pelo papo de goleiro. Eu recomendo pra você, é uma luva muito boa, não é à toa que os goleiros profissionais tratam a Champion 8, a Champion, o modelo Champion, como aquele dia deles. Pelo conforto, pela maciez e, claro, por você conseguir fazer uma boa pegada com a luva, tá? Então, é recomendada e ela já está sendo vendida. Se não está sendo ainda, vai chegar, tá? No PDG Store, a loja oficial do papo de goleiro. Aproveitando, siga PDG Store no Instagram pra você conhecer mais os produtos, saber o que já tem na loja, o que já está sendo vendido, o que está chegando, qual é a forma de pagamento, enfim, todos os benefícios. Dá uma olhadinha na PDG Store, que a gente está chegando com tudo, galera, beleza? Mais uma vez, agradeço a Poker, obrigado. Fizeram uma luva incrível, linda, maravilhosa, que eu estou apaixonado e que já está sendo utilizada nos meus treinos. Beleza? Galera, qualquer dúvida é só mandar mensagem, né? Comenta aqui. Fechado? Tamo junto, valeu! Tchau! Tchau!